Eu fui lá no bairro Mário Dedine 2, um bairro muito arborizado, porém as árvores, como sempre, são inadequadas. E por incrível que pareça, tem mais árvore do lado que tem poste do que do outro lado que não tem poste. Depois tira um sarro dos meus antepassados bigodudos, os portuguesas. Ora, poixe, isto é piada lá em Portugal. Pode soltar. E hoje nós estamos aqui na rua João Batista, aqui no Mário Dedine 2. E o problema aqui não é muito difícil de conseguir identificar. É só você olhar aqui, a rua inteira com árvores embaixo da aviação. Há árvores que não são adequadas. Há árvores que estão empurrando a fiação para cima. Eu estou aqui no número 148, aqui da rua, e essa árvore aqui, em dia que chove, ela chega a sair até fumaça e faísca da parte de cima. Vou conversar agora com a moradora Pâmela, que está aqui. Pâmela, boa tarde. É isso? A rua inteira com problema com árvore, é isso? A rua inteira, é problema em todo lugar. Aqui escorpião, em todo lugar aqui morcego. Dá medo porque não tem como sentar aqui na frente, porque balança muito, dá medo do fio rebentar. Agora, a gente vê que o lado de lá tem algumas árvores que não tem problema algum. Agora, desse lado, a quantidade é maior. Justamente do lado da fiação, tem muito mais árvores do que do outro lado que não tem fio. Quer dizer, isso já característica algo irregular. Agora, você está me falando, Pâmela, que dia de chuva sai faísca fumaça aqui de cima, é isso? Sim, sai, sai faísca. A gente está sentado aqui na frente, dá medo de sentar porque sai muita faísca daí da frente. As árvores balançam muito, que chega a balançar o fio, dá medo dele rebentar. E nós queríamos que tomasse uma providência para tentar cortar ela daí, né? E a Pâmela está mostrando para nós aqui, tem um protocolo que foi feito aqui, aliás, ano passado. Protocolo número 176042, justamente o pedido da poda da árvore. Você falou que chegou a ser marcado aqui, se esse cara esperando, mas ninguém veio. Ninguém veio. Até agora nós estávamos esperando. A sorte foi as duas que vieram para ver como que está o perigo da árvore. Foi feito o pedido, falou que eles viriam, mas nada. Eles não vieram, não vieram porque nós ficamos esperando o dia inteiro. Anoiteceu e eles não vieram aqui ver, não vieram. Rua João Batista, aqui o Rua João Batista 148. Eu vou mostrar para vocês aqui, olha o fio como é que está. Como a Pâmela falou, os fios estão sendo empurrados para cima por conta da árvore, está vendo? Empurra os fios para cima e aí fica essa confusão aqui de fio e aí que encosta o fio no outro, aí dando um problema seríssimo. Pâmela, vamos entrar em contato então com a Prefeitura, com o Sedema, para vir um técnico até aqui e realmente aí junto com a CPFL. Porque isso aqui, esse fio de alta tensão da CPFL, ele está sendo empurrado para cima. A gente vai entrar em contato então com a Prefeitura e vamos cobrar deles. Sentou um urubu aí esses dias no tempo de chuva e começou a sair fogo sem parar, apagou as casas inteiras. Quanto do urubu? Por causa do urubu, o urubu queimou ali em cima, porque ele ficou dois dias queimado lá em cima. O urubu chegou, foi tostado lá em cima? Ele ficou aqui lá em cima, porque eu acho que ele pensou que ele ia sentar no galho, ele sentou no fio, apagou as casas inteiras. Ficou tudo no blackout aqui, o urubu tostou lá em cima, isso já significa o seguinte, que os galhos estão empurrando de fato essa fiação de alta tensão e ficou no blackout total. Sim, é bem isso. Vamos entrar em contato então com a Prefeitura, vamos entrar em contato com a Prefeitura para saber a posição da Prefeitura adiante aqui na Rua João Batista, no Mário Dedine 2, para vir aqui e podar a árvore que está, além de estar atrapalhando aqui, levantando calçada como vocês podem ver na imagem, a fiação está sendo empurrada. É um perigo constante aqui para os moradores. Rapaz, o urubu tostou, rapaz. Quem que é a culpa pela morte do urubu? Hã? Coitado do urubu, falou, vou pousar lá de cima, né? Vou pousar nessa árvore aqui, vou dar o descanso ali no Mário Dedine 2. Bichinho lá que pousou, foi... Esquerda Zinha no pica-pau, vai... Falou que apagou a rua inteira, você viu lá falando? Apagou a rua inteira e o urubu está até agora lá, rapaz. Está durinho, até agora, urubu. Coitado do urubu, quem diria urubu não? Ele jamais iria pensar que ele ia ser tostado, coitado do urubu, gente. Agora, urubu é dos males o menor, o mais perigoso aí. Brunão, você é o cara aí dos HD? Puxa a imagem da árvore queimando, você consegue? Será que você consegue? Ó, essa árvore está pegando lá do teto, está pegando lá, dos galhos. Os galhos estão pegando, estão empurrando. Eu vi, eu fui gravar, tem um cabo de energia, aquele que tem vermelho e verde junto, que é perigosíssimo, está sendo empurrado pela árvore. Fala, ah, mas não tem problema. O urubu queimou, queimou em cima dela. A moça falou que com dia de chuva, fica saindo faísca. Você sabe qual que é o perigo disso, gente? Ah, não dá, o que custa ir lá e cortar? Ah, corta, poda a árvore, tira ela do fio. Agora são coisas de portugueses, né? Do lado posto tem mais árvore que do outro lado da rua que não tem uma árvore. Tem duas árvores que vivem na rua. São coisas que a gente não entende por quê. Nós mandamos aí para o CDMA, correto ou não? Foi mandado para o CDMA para ver o pódio. E foi mandado para a CPFL também? Ah, mandei para a CPFL. CPFL então, né? No CDMA não, foi mandado para a CPFL porque aí no caso, a CPFL sim tem uma autorização para poda. Porque é risco. E você não está acreditando que é risco? Cadê a imagem? Está fácil aí, Aninha? Tentando puxar? Tem uma imagem que eu coloquei essa semana aqui, inclusive a dona, a vizinha ali, né? Ela falou, Neto, eu vi essa imagem, por isso que eu estou com medo.